Olá, vamos para os destaques de hoje do portal JDU Notícias. Um homem de 45 anos e um adolescente de 16 foram alvos de busca e apreensão em Dourados. Eles estavam sendo investigados há seis meses por compartilhar e armazenar material de abuso sexual e infanto-juvenil na internet. O caso faz parte da 19ª fase da Operação Sentinela da Polícia Civil. Os aparelhos celulares dos alvos foram apreendidos e encaminhados ao Instituto de Criminalística. Um homem de 30 anos morreu ao sofrer um acidente logo após sair do trabalho. O caso aconteceu em Cidrolândia. Eder Rocha Villarga estava saindo do frigorífico em que trabalhava pilotando uma moto quando colidiu contra um homem que estava passando de bicicleta. Por causa da batida, Eder perdeu o controle do veículo e caiu no chão. O rapaz foi socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Uma mulher de 46 anos foi mais uma vítima da Covid-19 em Mato Grosso do Sul. Ela era moradora de Dourados e apresentava comorbidades como diabetes e doença cardiovascular crônica. A morte foi registrada no dia 29 de maio. Assim, o Estado registra 66 mortes pela doença em 2024. Segundo o boletim da SES, o Estado soma 9.391 casos confirmados da Covid-19. A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Sejuve, está oferecendo seis cursos gratuitos. As aulas são de higiene e manipulação de alimentos, logística para iniciantes, design de sobrancelha, oratória, automaquiagem e criação de conteúdo digital, que vão acontecer do dia 10 a 12 de junho para pessoas acima de 15 anos. Os interessados devem acessar a página do Instagram da Sejuve para realizar a inscrição. Para ficar por dentro de outras notícias, acesse o portal JDUNoticias.com A notícia no seu celular.